Bom, todo mundo sabe que Israel está em uma operação, uma ofensiva ali na faixa de Gaza. Israel está eliminando vários membros dessa organização e de outras organizações lá na faixa de Gaza. Porém, contudo, todavia, Israel também está prendendo bastante membros dessa organização, certo? E aí, quando Israel faz a prisão desses terror, tracinho, 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 uristas, Israel vai e interroga-os, certo? Isso a gente está vendo desde o início lá do conflito. E vários interrogatórios têm se tornado, têm ficado famosos, têm se tornado verdadeiros virais. Porque os membros dessa organização, Israel filma e fotografa esses interrogatórios. Inclusive, você pode até ver aí na internet com tradução para o inglês, porque eles estão falando em árabe. E um, entre muitos interrogatórios, um que tem se destacando é um membro dessa organização, entre outras coisas, ele afirmou, isso aqui é um ex-membro ou membro detido dessa organização, ele afirmou que realmente o Han mais tem usado civis como escudos humanos. Foi ele que disse. Então, olha só, isso está viralizando bastante aqui. Eu resolvi não colocar a cara dele, não colocar o nome dele, mas se você quiser saber, tem na internet e para todo mundo ver, tá bom? Entre outras coisas, tá? Vamos ver aqui o que que disse em um interrogatório do Exército de Israel, um membro dessa organização T, acerca do modus operandi dessa organização, tá? Fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação para você. Deixa aqui o seu aharte, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, muito obrigado. Agradeço demais a todos vocês por esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, tá bom? E também curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações. Bom, pessoal, vamos lá, esse ex-agente, esse ex-combatente, soldado, né? Isso aqui na verdade é um membro da organização T, certo? Nesse interrogatório, ele disse que realmente o grupo de homens maus utiliza civis, usa civis de Gaza como escudos humanos. Olha só, dentre as outras coisas, as forças de defesa de Israel divulgaram novos vídeos desses interrogatórios, né? Desses suspeitos aí, na verdade suspeitos não, são membros dessas organizações que foram capturados por tropas israelenses na faixa de Gaza, certo? Israel, pessoal, já vinha falando e alertando o mundo inteiro, né? Porque há uma confusão muito grande de informações. Esse grupo, através do Ministério da Saúde, lá de Gaza, divulga, né? Olha, mais de 20 mil pessoas perderam as suas vidas na faixa de Gaza desde o início do conflito. E os números de Israel são completamente muito mais baixos do que os números da faixa de Gaza, porque justamente entre esses 20 mil, muitos deles são membros da organização, de organizações de homens maus. Ou seja, eles computam os membros dessa organização junto com civis, que vão acabar perdendo as suas vidas, inclusive por causa que esses grupos utilizam civis como escudos humanos. Israel já vinha alertando, alertando, alertando. E agora está começando a pipocar interrogatórios desses membros do grupo falando abertamente isso. Por isso que Israel está divulgando, tá? Inclusive, esse cidadão aí que deu esse interrogatório, ele disse que locais como hospitais, escolas, abrigos, túneis, sob quartos de crianças, né, armazenando dispositivos de ataque, armazenando armas redor das escolas, mesquitas. Ou seja, o grupo, essas organizações de homens maus, utilizam infraestruturas civis para se misturarem, para mesclarem com a população. Então, é complicadíssimo para Israel saber lidar quem é civil e quem é membro dessa organização. Então, assim, esse cidadão aqui que está viralizando aí, disse que quando Israel abriu ali os corredores humanitários, né, apenas para os civis, é óbvio, membros dessa organização, ou dessas organizações T, também se aproveitaram e se misturaram com os civis. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso, quem está dizendo, é um membro capturado pelas forças de defesa, é um membro dessa organização de homens maus, tá? Aí, na mesma matéria aqui, ó, tem um outro membro de uma outra organização, olha só o que ele diz. Sabe aquela coisa de não há honra apenas entre os ladrões? Nem isso acontece lá. Então, por exemplo, existem duas organizações de homens maus na faixa de Gaza, o Han+, e a Jihad Islâmica. Olha só o que disse um outro detido, que também saiu no interrogatório, certo? Ele disse que os combatentes do outro grupo, do Han+, tomaram a sua casa. Ou seja, quando ele entrou no apartamento, quando ele voltou para a sua casa, um membro de um outro grupo, ele abriu a porta, houve uma confusão, porque ele viu lá pessoas do outro grupo dormindo nas camas ali dentro do seu apartamento, e falou que eles não tinham autorização para tomar a sua casa. Ou seja, o outro grupo tomou casas de membros daquele outro grupo de homens maus. Ou seja, é uma confusão, pessoal. É realmente uma verdadeira confusão, tá? Então, foi isso que aconteceu. Esses detalhes aí completamente terríveis, né? Mas foi bom, entre aspas, ele dizer com as suas próprias palavras o que essas organizações estão fazendo lá na faz de Gaza. Bom, deixa aqui embaixo a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E vamos continuar acompanhando aqui cenas dos próximos capítulos. Tá bom? Fique na paz. Shalom, mulher hitraot, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau. Tchau.